Fala meninas, tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é um vídeo super rápido, que na verdade é uma customização, assim, de salvação. Minha filhada ganhou um vestido de aniversário e aí ela deixou na gaveta um pouquinho aberta e aí a cachorrinha dela, que é filhote, foi lá, arrancou da gaveta e fez um certo estrago no vestido. Fez dois buracos, um na frente e um atrás. Ela me pediu, né, desesperada, pra eu dar um jeitinho. Eu falei, por que não gravar esse vídeo pras meninas, né? De repente, se vocês tiverem o mesmo problema, ou com um cachorrinho, então quando prende o vestido, quando prende uma peça em determinado lugar e cria um buraco, daqueles que você fala, meu, não tem como fazer um jeito, não tem como fazer uma emenda, vai pro lixo. Não, você não precisa colocar no lixo, dá pra dar um jeitinho, dá pra deixar bem bonito e sem parecer que tem uma emenda ali. É, então, é o vídeo de hoje, como salvar um vestido desses imprevistos, desses acidentes e de uma forma bem bacana. Pra quem tá chegando agora por aqui, no Instagram, é arroba carol, Nina Martins, no Instagram de sucesso, são essas e eu te convido a se inscrever no canal e ficar comigo nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá, passo a passo. Então, esse aqui é o vestido. Olha só o tamanho do buraco, essa aqui é a parte de trás. E na frente é esse aqui, ó. Então, eu vou começar separando aqui, ó. Uma renda, outra rendinha mais delicada. A primeira é uma renda guipir. E um tecido preto com bastante elastano, que seja a mesma elasticidade ali, mais ou menos, do vestido. Então, eu vou precisar de tesoura, cola pra tecido, linha e agulha, né? Vou pegar aquele tecido e vou recortar um quadrado, um círculo, um pouquinho maior que o buraco. Aí, eu venho aqui por cima, cubro, coloco o alfinetinho. E vou costurar todinho ele em volta. Olha só. Depois de costurado, eu vim aqui e arrumei, inclusive, o buraco, né? Eu cortei, aparei bem direitinho. Aí, eu vou pegar minha rendinha mais fininha. E vou posicionar em cima. Pra cobrir aquela emenda. Essa minha rendinha, ela também estica. Então, o ideal é que você arrume bem o vestido e depois você prende. Você costura, no meu caso, com agulha e linha naquele pontinho manual, como se fosse zigue-zague. Essa aqui é o avesso. Ó, acho que dá pra ver ali bem de leve a minha costura manual. Agora, vamos pra parte da frente. Vou recortar outro pedacinho do mesmo tecido. Vou virar do avesso. Colocar um papel aqui, só pra vocês visualizarem melhor. E aí, vou passar cola em volta de toda essa parte cortada. Rasgada, né? E aí, eu prendo aquele pedacinho de tecido com cola. Esse aqui, eu fiz com cola, que é pra deixar mais durinho. E pra manter, como esse rasgo aqui tá um pouquinho irregular, pra manter cada um no seu lugar. Ó, a cola criou uma certa sustentação. E aí, depois eu venho com a minha renda guipir e vou recortar duas flores. Você pode escolher o desenho que você preferir. No meu caso, eu recortei duas da grandinha. E aí, uma eu posicionei aqui embaixo, no lado oposto, da parte de cima. E a outra eu vou posicionar tampando ali o corte, né? Você pode fazer com cola ou com agulha e linha. No meu caso, nessa daqui. Olha só, ela ficou bem durinha. No meu caso, eu fiz com cola na parte rosa e depois fixei com agulha e linha na parte preta. E tá prontinho o vestido totalmente coberto e nem dá pra ver que é uma emenda. E aí, o que vocês acharam? Eu tô bem satisfeita com o resultado. Ainda nem mostrei pra ela, vou levar amanhã lá. Acho que amanhã ou depois eu levo lá. Enfim, tô muito, muito satisfeita com o resultado. Gostei bastante. Não aparece em nada que tem emendas aqui. Que tem aquele, enfim, aquele buraco que foi emendado com tecido por trás e depois com a rendinha. Assim como atrás, também não parei em nada ter emenda. Nada ter um retalho ali de tecido. Enfim, eu gostei muito, muito do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado também. Espero do fundo do meu coração. Que ajude vocês a salvar alguma peça que tenha desde um buraquinho como um buracão. Vocês viram o tamanho dos buracos, né? Tanto na frente como atrás. Então, enfim, tem como salvar sim. É só uma questão de escolher aviamentos que combinem, aviamentos bem bacanas também. Enfim, de coração, espero que tenham gostado. E gostando, já sabe como é que funciona. Dá um cutucãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se estiver chegando agora por aqui. E não deixe de colocar nos comentários tudo aquilo que vocês querem ver. Não só agora, como futuramente. Enfim, aquela interação de sempre que é fundamental. Continuamos, seguimos aqui nesse cenário improvisado. Porque ainda estamos nos adaptando nesse retorno. Mas logo, logo a gente pega aí num ritmo um pouquinho maior de vídeos e tudo mais. Beijo, beijo grande e até o próximo.